Olá, sétimo ano, vamos fazer uma breve revisão então sobre os reinos africanos. Os impérios africanos foram formações organizadas que abrangiram vários povos em uma só entidade. Esta formação se dava normalmente por meio de conquistas. Foram numerosos e importantes nas suas relações comerciais, políticas e culturais. E cabe a nós conhecer um pouco mais cada uma dessas conquistas. O Império Gana é o mais antigo estado negro que se tem notícia de toda a história. Ele foi fundado por volta do século IV e conquistou uma grande área onde exerceu dominação política e econômica ao sul do que hoje nós conhecemos como Mauritânia, Senegal e Mali. Gana foi um núcleo formado pelos povos conhecidos como Sonuíquê. Inicialmente Gana era utilizado para dar título ao governante que atribuía sua soberania aos povos dominados. Gana conheceu seus tempos áureos após 790, quando o poder esteve sob controle da dinastia Cicê, que era exercido de forma matrilinear. Do século IX ao século XI, a hegemonia da Gana foi reconhecida como suprema. A localização e seu poder hegemônico garantiram um fluxo comercial contínuo, articulando saarianos e sul-saarianos. Ou seja, eles conseguiram explorar uma importante região do comércio. Assim, do norte eles traziam o cobre e o caures, ou os búzios, como são chamados, tecidos de seda e algodão e o sal, que eram trocados por marfim, escravos e ouro da região sul. O Império Mali, ele era formado por povos presentes na região situada no rio Senegal e rio Niger. Dentre esses povos, os mais importantes eram os Mandingas, conhecedores do Islã desde o século XI. Mas além deles, outros povos formaram esse império também, como os Soninquês, os Fulas, os Sossos e os Bozos. Mali foi um império que conseguiu essa hegemonia graças à sua organização militar. Eles possuíam um exército poderoso, eles conseguiam com isso controlar a extração do ouro e a existência de uma administração eficiente. Esses pontos fizeram do Mali um dos impérios mais bem-sucedidos de todo o continente africano. No final do século XIV, o império passa a enfrentar dificuldades em manter uma área de tão grande proteção e entra em processo de declínio. O império Songai, ele vai explorar ouro, sal e cauris. E eles se estabelecem, não? O império Songai, ele vai se destacar pela exploração de ouro, de sal e pela unificação de pesos e medidas que facilitava a cobrança de impostos nas trocas comerciais. Com uma grande extensão territorial, o império Songai, ele vai ter um comércio muito bem organizado e um sistema de governo bem centralizado. Eles eram divididos entre uma elite e a população em geral. E suas cidades mais influentes eram Tombuktu, Djiné e Gal. Em relação aos Yorubás, existem várias curiosidades. Uma delas reza a lenda que o berço da humanidade surgiu com os Yorubás. As lendas contam que Ilê e Fé teria sido onde nasceu o ser humano. Ali, todos os povos e reinos, eles descendem de um deus rei, o Dudu Gá, fundador da cidade sagrada. Outra lenda dos Yorubás é que eles seriam os progenitores do próprio mundo e não só dos seres humanos. Então, após a fundação da cidade sagrada, o povo teria se espalhado pela região e tomou forma final por volta do primeiro milênio antes de Cristo. Possivelmente, época da fundação da Oyo, capital política dos Yorubás. Cidades independentes com seus governantes camponeses. Os Yorubás se desenvolveram principalmente no sudeste da atual Nigéria e constituíram um dos grandes centros civilizatórios da Guiné. E chegaram também a influenciar outras civilizações da região, como o reino de Benin. Essa irradiação cultural não se restringiu apenas ao continente africano. Outros continentes sofreram interferência dos Yorubás. Milhares de Yorubás escravizados vieram para o Brasil, fecundando a cultura e a história do nosso país. Uma explicação bem plausível sobre a gênese do povo Yorubá seria as diversas migrações através das regiões entre o lago Chate e a região de Níger. Em relação aos bantos, nós temos que lembrar do grande reino do Congo, que dominava grande parte das atuais regiões do Congo e de Angola. Outro importante reino que se localizou nessa região, entre Zimbábue e Moçambique. Lá esse pessoal fundou o Império Monomotapa e fez com que as ruínas hoje estudarem... Os bantos eram compostos de centenas de grupos étnicos diferentes que povoaram uma mesma área, uma mesma região. Então, banto é um termo utilizado para se referir a um tronco linguístico. O que é isso? A uma língua que deu origem às diversas outras línguas no centro-sul do continente africano. Esse termo, banto, ele traz todo o significado de um povo. E boa parte desse povo, eles vêm de um prefixo, de muitas línguas que indica que várias famílias com mais de 1.500 línguas diferentes conviveram numa mesma região. Os bantos, então, eles não constituem toda a população africana nativa ao sul do Saara. Na verdade, acredita-se que a maioria deles tem um vindo da região, hoje, Nigéria e Camarões. E nos primeiros séculos da Era Cristã, se espalharam por todo o sul da África, quase que se substituindo com o grupo anteriormente predominante, que era os Coissã. Então, eu falei um pouquinho mais desses cinco povos africanos, desses cinco reinos africanos. Na aula anterior também a gente fala sobre eles. E agora eu queria que vocês fizessem um quadro comparativo sobre esses cinco povos. Lembrando que no seu quadro comparativo tem que aparecer a cultura, a sociedade, a economia, a política e a religião desses cinco povos, ok? Qualquer dúvida, podem me procurar pelas redes sociais, pelo meu WhatsApp. E a plataforma SAS também tem mais assuntos sobre os reinos africanos.